E aí pessoal, aqui estamos chegando na cidade de Mendoza, na Argentina, no aeroporto internacional governador Francisco Gabrieli. A intenção era apenas de ficar um a dois dias para conhecer a cidade e depois partir via ônibus para Santiago, no Chile. Fiz isso mais para apreciar a vista da Cordilheira dos Andes durante o trajeto terrestre. Ter uma imigração aparentemente tranquila e ver a estrada de Los Caracoles, que é um lugar famoso com curvas perigosas durante a descida ou subida das cordilheiras. Acompanhe os próximos vídeos com dicas, impressões e informações dessa cidade. Fique com o restinho do vídeo, do pouso, curta e se inscreva no canal. Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.